E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Junior Duque do canal Varanda Orgânico e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a minha adubação, o que eu uso nas minhas pimentas. Gente, é uma adubação muito fácil, porém dá muito resultado. Como vocês podem ver, minhas pimentas, essa aqui tá enorme, cheia de pimentas. Tenho mais algumas outras, mas essas que deu pra trazer por aqui, tenho essas aqui que é uma muda, gente. Era uma muda e simplesmente ela começou a dar frutos com essa adubação. Olha só pra vocês verem. Essa aqui era uma muda, eu já ia plantar ela, quando eu fui olhar ela já tava saindo pimenta. Então eu acabei deixando pra trazer vídeo pra vocês. Mas é isso, esse vídeo eu não vou enrolar muito. Vou mostrar logo os três adubos que eu utilizo aqui e dá muito certo. Eu uso essa adubação sempre, uma vez no mês, eu adubo minhas pimentas. Uma vez no mês, sempre adubo minhas pimentas com esses três adubos aqui que eu tenho aqui, tá bom? Bom, o que é? O adubo mais importante de todos é a farinha de osso. Você encontra essa farinha de osso aqui pra comprar, tá? Muito baratinho, tipo 5 reais um pacote e você vai utilizar muito pouco. É uma colherzinha só, então vale a pena comprar. Essa é poderosíssima, um adubo fortíssimo. Bom, também utilizar o famoso esterco. Esterco de galinha, de codorna, de boi. É muito, muito bom também. E cinzas de madeira, tá? Cinzas de madeira, madeira queimada. Pode queimar uns gravetos na sua casa e vai dar uma cinza, depende da quantidade que você vai querer, tá bom? Esse aqui eu queimei umas madeiras que eu tinha, uns restos de madeira ali e fiz ela. E até o final do vídeo eu vou mostrar uma adubação foliar que eu utilizo com cinzas também. Então fica até o final. Bom, esse vídeo, como eu disse que não ia enrolar muito, eu vou ensinar pra vocês a adubar e vou mostrar aqui nessa daqui, tá bom? Já vou mostrar adubando essa daqui, que é um pimentão. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas tem um pimentão. Não tinha um outro aqui, só que ele caiu, né? Batou uma ventania e ele acabou caindo. Eu vou mostrar como adubo nele, mas eu utilizo dessa mesma forma para todo o resto, tá ok? A quantidade. Gente, é pouco, tá? Não tem como eu falar com vocês, ah, uma colher, sendo que eu não sei exatamente qual é o tamanho do seu vaso. Como esse, por exemplo, aqui eu fiz, ele é de cimento, então eu não sei exatamente o tamanho dele por dentro. Se fosse um de plástico até que dava pra saber. Então eu não vou falar sobre quantidade, mas é sempre pouco. Adube todo mês. Prefira mais adubações, tá bom? Tipo mês em mês, com menos adubo do que muita adubação pra aguentar 3, 4 meses, tá bom? Então, olha só, é bem fácil. Primeiro eu vou só dar uma remexida assim por cima, jogando sempre a terra pra cima da planta. Sobre a farinha de osso. Farinha de osso é uma colher que eu utilizo rasa pra um vaso menor e uma colher mais cheia pra um vaso maior. Então, nessa daqui, olha só, eu simplesmente vou fazendo isso aqui. Aí eu venho com o esterco, esterco curtido, pelo amor de Deus, tá bom, gente? Eu ensino aí como curtir. Tem um vídeo no canal ensinando a curtir esterco. Não coloque esterco fresco, você pode estar matando sua planta. Também é um pouquinho, tá? Olha só. Vocês baseiam mais ou menos na quantidade que eu estou colocando aqui. Vocês conseguem ter uma noção aí de quanto você vai adubar o seu vaso, tá? E a mesma quantidade que você colocou de farinha de osso, de cinza de madeira. Ou pode colocar até um pouco a mais, então não tem problema, cinza não tem problema. E podem dar mais uma mexida, tá bom? Olha só. Por cima, nada de cavar tudo o vaso pra colocar, tá? Pronto, essa é a adubação que vai aguentar um mês. Vai dar frutos, como podem estar vendo, eu tenho bastante frutos aqui. Mesmo com ela pequena, ela vai acabar dando frutos com essa adubação. É a adubação que eu utilizo, tá bom? Outras dicas de adubação, torta de mamona, muito legal pra colocar. Cascas de ovos também é muito bacana. Farinha de casca de banana, outra também maravilhosa. No momento eu tô utilizando essas três, somente essas três, e tô gostando muito, tá bom? Essa é a adubação perfeita pra dar frutos. Se você tá querendo que dê seu aplanteante de pimentas, utiliza essa adubação. E me conte aí o que aconteceu depois de utilizar. Bom, sobre a cinza que eu falei com vocês, eu fiz esse adubo aqui, tá bom? Pra jogar nas folhas. Isso é muito legal. As folhas ficam realmente muito verdinhas, tá? E a adubação foliar também é muito importante. Sua planta sempre utiliza a adubação foliar. Nas minhas pimentas eu utilizo cinzas. Bom, o que eu fiz? Eu uso mais ou menos uma parte pra 10, tá? Uma partezinha de cinza pra 10 de água. Mais ou menos essa medida. Eu faço de olho mesmo. Mas se você quiser fazer certinho, pode fazer certinho também. Basicamente, eu coloco a cinza, misturo na água, dá uma misturada, deixa fermentar por uns 2, 3 dias, tá bom? Deixa lá na água, tampada, põe um pano em cima, não feche e tampe o gás dela não, tá? Ela vai dar um gás, então não tampe totalmente. Deixa ela fermentar lá por uns 2, 3 dias, coloca em um borrifador e é simplesmente borrifar as suas plantas. Nas suas folhas. Nela completamente. Eu faço isso aqui uma vez por semana, mais ou menos, nas minhas plantas, tá bom? E elas ficam sempre verdinhas assim. É uma ótica dica fazer adubação foliar, tá ok? Bom, é isso gente, um vídeo simples, rápido. Se vocês gostaram, deixa seu like, comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Não deixa de curtir a página, se inscrever no canal, visitar a gente lá no Instagram, tem postagem muito legal lá. É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, fui.